O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! Em operação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil realizada nesta tarde, dois homens foram presos. A Operação Strike 2, que em novembro havia apreendido quatro suspeitos de crimes ocorredos em Tapes e região, prendeu hoje um dos líderes da quadrilha, Charles Schwalm, conhecido como Boliche. A delegada de Polícia titulada da Delegacia de Tapes, Fabiano Bittencourt, em entrevista exclusiva à Lagoa TV, falou sobre a prisão do suspeito e como os policiais chegaram aos criminosos. Então, na tarde de hoje, nós recebemos uma informação de aonde estaria escondido um foragido, um dos principais foragidos hoje aqui do nosso município, o Charles Schwalm, que é investigado, no caso já foi indiciado, pela prática de vários crimes graves, entre eles, latrocínios e tentativa de homicídio, homicídios. E, então, a Polícia Civil, juntamente com o apoio da Brigada Militar, se deslocou até o local onde se tinha a informação de que ele estaria escondido e efetivou a prisão do mesmo. Concomitantemente à prisão, foram localizados no local armas e também droga. Em razão disso, o Charles Schwalm também está sendo preso em flagrante pelo crime de porte de arma e tráfico de drogas. Inclusive, o Charles Schwalm estava portando uma das armas, ele estava com o .38 na cintura. Isso demonstra justamente a periculosidade desse indivíduo que a gente sabe que já vinha praticando crimes graves. No entanto, em razão justamente da Polícia ter ido com um efetivo bem reforçado, enfim, com vários policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Então, na verdade, no momento que ele percebeu o número de policiais, ele acabou não reagindo, se rendeu à prisão. Então, o apoio da Brigada, ainda mais agora com a operação, isso pode acontecer que a gente consiga ter mais presos agora nesse período de verão? Com certeza, né? A gente hoje está trabalhando com um efetivo que seria o ideal, que seria o efetivo que deveria ser o normal. Tanto a Polícia Civil, que recebeu seis agentes, quanto a Brigada Militar. Então, essa situação já vem sendo demonstrada no dia a dia justamente com essas prisões, né? Essa questão de justamente ser um quantitativo ideal de policiais. Com mais gente, a gente consegue com certeza trabalhar de maneira melhor, consegue dar mais atenção para os crimes que estão acontecendo, consegue ir atrás daquelas pessoas que estão foragidas. Então, com certeza, tem sido um alento bastante grande esse reforço no efetivo que a gente conseguiu. Além disso, que também é muito importante, essa parceria entre a Polícia Civil e a Brigada Militar. Hoje, a gente tem essa excelente relação. A gente da Civil mesmo, todas as atividades que a gente tem feito de cunho operacional, a gente tem contato com o apoio da Brigada. E, com certeza, isso também traz frutos bastante positivos para a segurança pública do nosso município. Com os suspeitos, foram localizados um revólver calibre .38 furtado e um rifle com munições e cocaína. Razão pela qual o mesmo também está sendo preso em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. A consulta desse momento, a gente está ainda verificando a situação das armas, né? Justamente para poder tipificar a questão do crime, verificar também se elas são procedentes de algum outro tipo de crime de roubo, de furto, enfim. A gente ainda está fazendo essa verificação neste momento. A gente ainda está fazendo essa verificação neste momento.